O povo de Israel retornava do exílio. Muitos anos já haviam se passado desde que fora arrancado do seu lar, mas Deus sempre cumpre suas promessas. E agora o povo estava de volta a Jerusalém. Ao longo do caminho, os israelitas cantavam salmos. Essa era a maneira de diminuir a ansiedade de chegar em casa. Se você estiver triste ou ansioso, cante. Existem 15 salmos graduais. São chamados assim porque eram cantados gradualmente, enquanto o povo se aproximava da terra de seus pais. Os que retornavam não eram mais os que partiram. Gerações tinham se passado, mas a esperança do retorno não havia se apagado nos corações deles. No salmo de hoje, Davi aconselha os filhos de Deus a esperar. Espera, ó Israel, no Senhor, disse ele. Ele sabia do que estava falando. Um dos segredos das grandes vitórias que o Senhor lhe concedera havia sido esperar. Quando Samuel o ungiu como um novo rei de Israel, não lhe entregou nem a coroa nem o cetro. Ele teve que esperar. Havia um rei ambicioso que não queria reconhecer que Deus passara o reino para as mãos de um jovem. Davi foi perseguido, fugiu para as montanhas, mandou errante, mas soube esperar e o dia da justiça chegou. Deus sempre cumpre suas promessas. Anos mais tarde, enquanto os filhos de Israel retornavam do exílio, errantes pelo deserto, com os pés cansados, sentindo como se a cidade estivesse cada vez mais distante, eles cantavam. Espera, ó Israel, no Senhor. Há quanto tempo você está esperando alcançar as suas metas? Sente que nunca chegará ao porto desejado dos seus sonhos? Que promessa divina ainda não se cumpriu na sua vida? Hoje é um dia para levantar a cabeça, sacudir a poeira dos pés, olhar para cima e saber que o Deus de Davi e de Israel é também o seu Deus. Com eles a promessa foi cumprida. Um dia entraram na terra dos sonhos. Com você não será menos do que isso. Portanto, não desanime. As circunstâncias que o rodeiam podem ser as mais difíceis e você pode estar sentindo que não tem mais forças. Mas diga para si mesmo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Legenda por Sônia Ruberti